Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o gênero poema. Você sabe o que é personificação? Personificação é quando eu atribuo uma característica humana a um ser não humano. Como, por exemplo, eu dizer as folhas me contaram um segredo. Folhas não contam segredo para ninguém. O dia está alegre. Dia não fica alegre. Quem fica alegre são as pessoas. Todo poema deve ter rima? Nem todos. Alguns poemas não têm rima. Como, por exemplo, você pode ver músicas que não têm rima. Então, nem todo poema pode ter música. Precisa ter música. Vamos ler um poema do poeta Mário Quintana chamado O Adolescente. O Adolescente, a vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Então, aqui ele está falando do medo que o adolescente sente ao iniciar aí a sua caminhada sozinho pela vida. Então, a vida é tão bela que chega a dar medo, o adolescente sentindo esse medo de começar a sua vida sozinho. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante. O medo que o felino começa a ter ao sair da gruta, mas vai sentindo ali o ventinho, vai farejando, vai conhecendo as novidades. Desse medinho, aquele friozinho na barriga de fazer uma coisa nova. É desse medo que ele está falando. Então, medo que ofusca, luz, cumplicente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, aqui o poeta faz um chamamento, um vocativo para falar com o adolescente dizendo para ele o seguinte. Olha, adolescente, você tem tudo pela frente, a vida pode ser o que você quiser. Em sua opinião, quais dos termos a seguir podem ser associados às palavras vento e gruta no contexto em que foram utilizadas? Por exemplo, a aventura pode estar relacionada a vento, futuro, vento também, novidade, mundo, tudo isso pode estar relacionado a vento. Já o medo pode estar relacionado a gruta, porque simboliza a gruta ali, o lugar que está mais fechado, onde eu estou protegido, perto da minha família. Então, a aventura poderia ser um desejo de entrar em novos mundos. Futuro, poderia ser reflexões sobre o que pode acontecer quando forem adultos, ou sobre realização de desejos do adolescente. Medo, o adolescente pode ter receio do que virá. Mundo, representação de vastidão e liberdade. Novidade, vontade de experimentar o novo. Os textos poéticos, mas não apenas eles, encontramos figuras de linguagem. Você se recorda o que são figuras de linguagem? São recursos linguísticos a que recorremos para tornar a linguagem mais expressiva. Eles revelam sensibilidade de quem as utilizam, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos, organizam orações afastando-os da estrutura gramatical padrão. Nos versos, esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, as palavras felino, farejando e gruta são relacionadas aos animais e ao mundo animal. E aqui o adolescente é comparado a um jovem animal que está descobrindo o mundo. sair da gruta, ele está conhecendo um mundo novo, se lançando a um mundo novo. A personificação ou prosopopeia se constitui uma figura de linguagem caracterizada pela atribuição de características próprias de seres humanos a seres inanimados. Nesse vídeo falamos sobre o gênero poema, espero que vocês tenham gostado e até breve!